Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os reinos ibéricos, dando uma ênfase maior nesse primeiro vídeo com a formação de Portugal. Sempre de uma forma mais resumida, como é o padrão aqui do canal, para não demandar muito tempo de vocês, eu acho que os materiais de forma bem mais resumida atingem um público um pouco maior, pelo menos o público que acompanha aqui o canal. Eu acho que a informação é passada da melhor forma possível e por isso mantenho dessa maneira os conteúdos sempre mais resumidos para vocês, está certo? Bom, quando a gente fala dos reinos ibéricos, a gente tem que lembrar que diante da formação da Península Ibérica, que hoje onde se situa Portugal e Espanha, ela sempre recebeu fortes influências, tanto na parte cristã, tanto na parte árabe, dos muçulmanos, que dominavam de certa maneira aquele pedaço da península. Já no século VIII, boa parte da região foi conquistada por muçulmanos. Eles vinham do norte da África para tentar ocupar aí a Península Ibérica, por volta entre os séculos VIII e o século XV. Então, foi uma ocupação de grande período, por mais de 700 anos, onde houve uma intensa troca cultural, períodos grandes de épocas de luta e paz entre as duas culturas. Então, você vê que desde o século VIII, essa parte da região foi conquistada por muçulmanos, vindo sempre do norte da África, onde se estabilizaram ali, de certa maneira, e ocuparam a Península, por volta desses séculos, entre o século VIII e o século XV. Em virtude dessa ocupação, muitos cristãos se deslocaram para o norte da Península, e ali formaram os reinos como Leão, Castela e Aragão. Nesse período, como eu já coloquei para vocês, foram mais de 700 anos de intensa troca cultural. No que se refere à Península, Península é sempre uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um lado desse pedaço de terra, dessa porção de terra, que é onde se liga o continente. Porque se a gente pensar o que é uma ilha, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, onde não há ligação do continente. Então, isso seria uma ilha. Uma Península é a água cercada por todos os lados, menos por um, onde se liga o continente. No que se refere à formação de Portugal, a gente não pode esquecer que Portugal foi pioneiro na formação do Estado centralizado, um Estado forte, um pioneiro tanto nas grandes navegações, quanto no comércio, e na formação do padrão que se tornou o Estado moderno. Estado moderno europeu, Estado moderno nacional. Em sua formação, tiveram lutas entre cristãos e muçulmanos, pelo controle da Península Ibérica, foi um período que ficou denominado, ficou conhecido como um período de reconquista. Então, foi um período de intensas batalhas. Um dos processos decorrentes da formação de Portugal foram as primeiras ocorrências de uma língua portuguesa, em oposição ao latim escrito. A partir de um idioma, a gente tem que lembrar que a partir de um idioma também é um dos pontos fundamentais, um ponto centrais para a formação do Estado moderno. Você já acompanhou um vídeo nosso sobre o Estado moderno, detalhando, de certa maneira, alguns pontos importantes, como se forma um Estado moderno, como se institui essa formação, o ponto do idioma, a língua, é muito importante para ser um dos pilares de uma formação de um Estado moderno forte. Então, com Portugal, com o surgimento dessa língua portuguesa, oposição ao latim escrito, é um dos pontos principais na sua formação. Entre os séculos 8 e o século 13, portugueses e árabes coexistiram na Península Ibérica. Por isso que eu disse a intensa troca cultural, tanto de portugueses quanto de árabes, porque era uma península dominada por muçulmanos em séculos passados. Durante esse processo, o Reino de Leão e Castelo contou com a ajuda de nobres cristãos. Dentre eles, o principal que a gente fala aqui é Dom Henrique e seus comandados ao Reino de Leão e Castelo, quando recebeu as terras do Condado Portucalense em 1906. O Condado Portucalense, que vai se tornar futuramente Portugal, propriamente dito. Assim, Dom Henrique se torna um vassalo. Quando a gente diz que ele recebe uma terra, que é o Condado Portucalense, e se torna um vassalo, notadamente, a gente está dizendo o seguinte, que, querendo ou não, ele vai dever uma obediência e uma fidelidade a um rei, ou a um reino, ou a vários reis. No caso aqui, ele deveria fidelidade e obediência ao rei de Leão e Castelo. Posteriormente, assim como o falecimento de Henrique, ele transmite o Condado Portucalense a seu filho, Afonso Henrique. Afonso e seus aliados conseguiram, de certa maneira, lutar por uma independência do Reino de Leão e Castelo, tornar, de fato, Portugal independente, formar aquele condado, tornar aquele condado um território independente, que ocorreu por volta do ano 1139, quando Afonso Henrique se torna o primeiro rei de Portugal. Com essa independência, a gente tem que lembrar sempre da família Borgonha, que formou uma dinastia imensa, ampliando seu território e governando por mais de 200 anos. Quando a gente se refere à Condado e de Dinastia, para fechar o vídeo, pessoal, a gente sempre fala que Condado é um território na Idade Média administrado por um conde. Tudo que a gente fala sobre Condado, sempre tem um conde como a pessoa principal administrar esse pedaço de terra, esse território. E quando a gente diz uma dinastia, sempre, normalmente, são monarcas, soberanos, pessoas de alta classe, normalmente, de uma mesma família, que vão se sucedendo ao trono, vão passando de pai para filho, de geração em geração, e assim, formam uma dinastia. Tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, pode deixar seu like, se inscrever no canal, e aguardo você para um próximo vídeo para a gente continuar nesse assunto. Um abraço, e até a próxima. Valeu!